E ficou definido após uma reunião entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Polícia Militar de Presidente Prudente que serão 36 os pontos com radares na cidade. Entre os locais que mais terão os medidores de velocidade está a Avenida Juscelino Kubitschek, uma das vias de maior fluxo. A escolha dos locais teve como base um levantamento da polícia em relação aos registros de acidentes. Entre os 36 pontos, dois serão de lombadas eletrônicas. O período de licitação para contratar a empresa que vai operar os radares já começou. A previsão da Prefeitura é de que os equipamentos estejam funcionando em outubro. O limite de velocidade permanece de 60 km por hora.